Fala galera, eu sou a Sarah e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Última semana de VEDA e eu vim aqui com mais uma receitinha pra vocês Dessa vez faremos um camarão com macarrão ao alho e óleo Não sei como diz, se é macarrão com camarão ao alho e óleo Mas é isso, vamos lá, se inscreva no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo Vamos usar o camarão, você pode preparar ele do jeito que você tá acostumado mesmo Se quiser tirar a cabeça, deixar com cabeça, não sei como você comprou Mas iremos usar o camarão Alho, aqui tem um pouquinho amassado e um pouquinho cortado mesmo, triturado Porque eu gosto bastante de alho, então eu gosto de por bastante E o macarrão espaguete Essa quantidade que eu estou usando aqui, gente, é pra duas porções E pra medir eu uso as colheres aqui, que eu não sei o nome Mas esse furo aqui dá uma porção de macarrão Então é só pegar duas porções pra duas pessoas e é isso Vamos colocar aqui o macarrão pra ir cozinhando Na água tem óleo e sal, tá bom? E aí vamos deixar cozinhar e já vamos preparar o camarão que dá mais ou menos o mesmo tempo Vou usar uma frigideira que tem tampa Vou colocar um pouco de óleo E morreu Uma quantidade boa E já venho colocando o alho que tá amassado com um pouquinho do outro Porque depois a gente vai colocar mais Vamos esperar um pouco Aí a gente deixa começar a dourar Pra gente já colocar Porque enquanto o camarão estiver aqui, ela vai continuar dourando, né? Então tá vendo que algumas partes aqui já estão ficando mais coradas E aí a gente já coloca o camarão Vou colocar um pouco de sal Pimenta do reino Vou deixar eles bem separadinhos aqui agora Pra eles poderem dar uma coradinha Daí eu vou esperar só um minutinho pra eu poder tampar Vou colocar um pouquinho só de água assim E tampar pra ele cozinhar um pouquinho Apesar que ele também solta um pouco de água Então vamos deixar e quando essa água secar a gente volta Que vai dar mais ou menos o tempo ali do macarrão estar pronto Quando ele vai secando, aí fica desse jeito, tá vendo? Aí eu vou meio que virar aqui pra dourar o outro lado Essa minha frigideira não é tão antiaderente, né? Não é tão boa assim Por isso que ela escurece aqui um pouco Porque o água deu uma trascadinha Mas é assim mesmo, tá bom? Não fica com gosto queimado O macarrão já está pronto Porque a gente tem que deixar ele al dente Então já vou desligar Tive que mudar de frigideira aqui Porque eu pisquei e o meu alho queimou Então coloquei mais um pouquinho de óleo Um pouquinho de alho Vou colocar um pouco de cebolinha aqui Pra gente já colocar o macarrão Gosto de pôr um pouco de azeite Porque dá um gostinho Olha que lindo E aí O que é isso? O que é isso? Gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Dei um toquezinho final aqui com o queijo Caso você prefira, você goste de queijo Pode colocar que fica uma delícia também E é isso, faça aí na sua casa Deixe aqui nos comentários pra mim o que você achou Eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal, deixa um like Um beijo E até o próximo vídeo